A viúva de Alexei Navalny prometeu trabalhar para construir uma Rússia livre e esteve em Bruxelas para se encontrar com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e discutir como responsabilizar o regime de Vladimir Putin pela morte do marido. Borrell expressou condolências a Yulia Navalny e deixou a garantia de que Putin e o regime russo serão responsabilizados pela morte de Navalny. No meio da reunião recebemos a Yulia Navalny, e pagamos tributo à memória de Alexei Navalny, que, como vocês sabem, foi lentamente mortado em um julho rússia do regime de Putin. Num vídeo partilhado na segunda-feira, Yulia comprometeu-se a dar continuidade ao trabalho do marido por uma Rússia livre, apelando aos apoiantes de Navalny que se juntem a si. A mãe de Navalny também se deslocou ao complexo penal no Ártico Russo, onde o filho morreu. O corpo só deverá ser libertado dentro de duas semanas, tempo durante o qual serão realizadas novas perícias, terão indicadas autoridades russas à família. Yulia Navalny acusou o Kremlin de ter envenenado o marido na prisão e de tentar esconder o corpo para que os vestígios se dissipem. A morte de Navalny tem comovido milhares europeus. Em várias capitais têm sido organizadas vigílias em homenagem ao principal opositor de Putin, tal como aconteceu em Roma, onde centenas se reuniram na segunda-feira.